...da comunidade terapêutica Fazenda Resende, que é um centro especializado em recuperação de dependentes químicos. O grande diferencial do centro da comunidade terapêutica Fazenda Resende é o tipo de internação. Você pode ir lá internar voluntariamente, involuntariamente e compulsoriamente. A comunidade terapêutica Fazenda Resende tem duas unidades aqui, tem Estrada Municipal Sete Quedas, 42750, bairro Itaí, Iguaçu, em Itu. E também tem na rua Levi-Stanberg, 230, no bairro Caputera, em Sorocaba. A comunidade terapêutica Fazenda Resende faz parte de um conglomerado de clínicas que está aí, www.clinicasmoara.com.br. Você pode visitar o site e pegar mais informações, porque também tem outras unidades, sem ser aqui em São Paulo. E você pode ter maiores informações para internações, tipos de tratamento, ali no zap de 11-913-345-555, com Marcos Galvani. Comunidade terapêutica Fazenda Resende, referência em tratamento de dependentes químicos. E vamos... Comunidade terapêutica Fazenda Resende. Comunidade terapêutica Fazenda Resende. Comunidade terapêutica Fazenda Resende.